Olá, meu nome é Michelle e eu vou apresentar o trabalho intitulado Fitotoxicidade de íons de cobre na germinação e desenvolvimento inicial de cultivares de feijão calpi Minha orientadora é a professora doutora Aurelina Bonifácio do Departamento de Biologia da UF O feijão calpi é uma leguminosa rica em nutrientes e economicamente importante no Brasil Nos nossos solos nós temos problemas com níveis tóxicos de metais pesados que são inseridos no meio ambiente por muitas fontes, seja ela lixo doméstico ou industrial O cobre é um metal pesado que funciona como micronutriente essencial para as nossas vidas Porém, ele pode se tornar tóxico quando em níveis elevados, causando riscos à nossa saúde e prejuízo nas plantações O cobre pode ser jogado no meio ambiente por meio de fertilizantes, por meio de esgoto do cultume e por meio de rejeitos da mineração A germinação é uma fase muito sensível no crescimento das plantas E com isso, nós objetivamos avaliar os efeitos fitotóxicos de níveis crescentes de sulfato de cobre na germinação e crescimento inicial de três variedades de feijão calpi Sendo elas, BRS Potengi, BRS Incomente e BRS Itaim Nós desinfestamos e distribuímos as sementes obtidas pela Embrapa Meio Norte em placas de pedra com diferentes concentrações de sulfato de cobre Controle 20, 40, 60 e 80 micromolar de cobre O experimento foi acompanhado por sete dias e as sementes germinadas foram contadas diariamente Foram consideradas germinadas aquelas sementes que tinham raízes de comprimento superior a um mínimo Ao final do sétimo dia, nós calculamos a germinação, comprimento da raiz, diâmetro do hipocótilo, massa seca da raiz e da parte aérea Também calculamos a porcentagem e velocidade de germinação, vigor e tolerância da parte aérea e da raiz Todos os parâmetros utilizados foram analisados estatisticamente Como resultados, nós obtivemos que a germinação foi negativamente influenciada pelos níveis crescentes de cobre No entanto, não houve inibição da germinação É possível que este resultado seja uma resposta aos níveis crescentes de espécies reativas de oxigênio causadas pela alta taxa de cobre Principalmente com relação ao percentual de germinação Que houve uma queda significativa A cultivar BRS imponente aumenta o índice de tolerância da raiz Quando ela é exposta a níveis crescentes de sulfato de cobre Indicando a maior tolerância ao estresse por cobre Isso se dá porque de acordo com a literatura O armazenamento de cobre pelas plantas se dá na raiz Então, se nós temos que o índice de tolerância das raízes foi maior na BRS imponente Nós podemos inferir que ela foi mais tolerante A análise linear discriminante mostra para nós Que as três variedades de feijão copi apresentam respostas distintas aos níveis de cobre Ou seja, cada uma tem uma estratégia diferente para lidar com esse aumento de níveis de cobre Com isso, nós podemos inferir que o genótico de feijão copi BRS imponente Demonstrou uma maior tolerância aos níveis crescentes de cobre E embora os resultados de índice de velocidade de germinação E porcentagem de germinação deste genótico Tenham sido inferiores aos outros dois genóticos estudados Nota-se que o genótico de feijão copi BRS imponente Destacou-se positivamente nos demais parâmetros Muito obrigada por assistir